. 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 Red. 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 Obrigado. 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 Você está fazendo 6? Sim, 6. A gente está fazendo 6. A gente está fazendo 6. A gente está fazendo 6. Você quer 6? 6-0 Stop! 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 No, no, no. They told me that they wanted 6. He did 6. All right. Okay. Last action. I knew it. Correct. Yes. 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 The challenge will. You can help. Yes. 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 Vendo no vídeo agora, para saber se é um ponto ou não. Só 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 um ponto ou não.